DJJ DJ Jonathen Souza Qualidade insuperável Bosh, 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 Bosh Foi me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Bora pra Jamparqueão Tamo junto Nem me churra que eu Você me pediu pra ter esqueceu Só que agora disse a vez Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me enganou Me enganou demais Não me amou com meu Esquece por favor DJ Jonathen Souza Nada mais lá vou para trás Cansei de sofrer por você Não te quero Foi me deixando assim Hoje não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Música Música Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu vizinho Te deixar louca, puxar do seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixar eu falar pra você Deixar eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? E deixar eu falar pra você Deixar eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Alô, Juninho, pareira Marcelo Ferro, entretenimento Alô, 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 ali tem cheio aqui Tabacaria e cheio aqui, tamo junto, hein? Isso é tomar na pisadinha Chama nada a draga Pra que termino eu, se tu não me aguenta PJ Jonathan Sousa Qualidade insuperável Com o sozinho, caí no piseiro Me lavou na quarta, comecei na pica Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas Bastou um videozinho, pra elas se arrepender Vem, vem, vem Aí ficavam com stories, com stories O caridão toca no e as garrafas de ginha E foi só um story, um storyzinho O paredão toca do e as garrafas de zinha E foi só um story, um storyzinho O paredão toca do e as garrafas de zinha E foi só um story, um storyzinho O paredão toca, canta nega, tudo ensina Bora, meu parceiro, gostar do design, hein? Boa noite, só linda, vinte, treino, treino Pra que terminou, se tu não me aguenta, amigo solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro Me largou na quarta, confessei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei novos amigos, que chamou as amigas Bastou um videozinho, pra ela se arrepender Vem, 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 vem DJ Jonathan Souza Um storyzinho, o paredão toca do e as garrafas de zinha E foi só um story, um storyzinho O paredão toca do e as garrafas de zinha E foi só um story, um storyzinho O paredão toca do e as garrafas de zinha E foi só um story, um storyzinho O paredão toca do e as garrafas de zinha Chamei no solzinho Vai, vai, vai